Olá, boa noite. Vou mostrar para vocês aqui os primeiros passos quando você faz o login na sua conta de negociação, quando ela já está logada. Então você vê que ela está logada aqui embaixo, está verdinho aqui, está mostrando a latência. Você consegue ver o seu saldo, o capital líquido, a margem liberada. Se você tiver ordens abertas, elas vão aparecer aqui. Mas se esse é o primeiro passo que você está dando depois de logar, o que eu gostaria que você fizesse, se você é um trader iniciante, é que você habilitasse os ativos aqui, como eu tenho aqui, porque muitas vezes você não vai, na configuração inicial, ver todos esses ativos. Então você vai clicar com o direito aqui, em cima de ativo, com o botão direito do mouse, e vai clicar em ativos. E aí vai aparecer dessa maneira, você vai habilitando aqui, clicando no maisinho, e você pode habilitar ou desabilitar os ativos. Eu estou ocultando, porque todos estão habilitados. Então os desabilitados vão aparecer em cinza, os habilitados em amarelinho, e eu vou habilitar novamente, e ele vai mostrando, ele vai adicionando aqui nesse painel automaticamente. Então você vai lá e escolhe o que você, que painel, que tipo de cotação você quer aqui, que ativos você quer aqui. Fechou aqui, o que eu normalmente habilito também é essa coluna do spread, que você vê ele em pontos aqui. Então eu clico com o direito, em qualquer lugar da barra aqui em cima, e habilito o spread. Se eu desabilitar aqui ele some, habilito o spread. Eu também posso habilitar alta e baixa, máximas e mínimas, mas eu acho que fica muito sujo. Mas aí é de sua preferência. Outra coisa que você pode ver, quando você começar a habilitar os ativos, tem diversos ativos, euro dólar, libra dólar, dólar australiano, dólar americano, aqui os índices, Dow Jones 30, Nasdaq, Standard & Poor's 500. Você pode clicar com o direito e pode ver a especificação. Vai te abrir uma janelinha desta maneira. Spread flutuante, quantos dígitos tem, nível de parada, margem da moeda, módulo de cálculo do lucro, valor do tique, tamanho do tique. Isso aqui, se você é um trader inicial, talvez algumas coisas só te interessem, como volume mínimo, máxima de volume, coisas bem simples, está no volume, principalmente no volume, se dá para operar micro lote ou não. Se você é um trader mais experiente, aí você vai usar outras coisas. O swap, qual é o custo de manter essa ordem aberta por mais de um dia. Outras coisas que você vai usar, a porcentagem de margem, que é chamada para você abrir um trade deste ativo. Então, você clica aqui, pode ver especificação. E aí, importante, os horários de negociação, você pode ver aqui, porque às vezes o cara abre uma ordem em um determinado horário, o mercado está aberto, quer fechar no sábado, quer fechar no domingo, não funciona. Isso aqui é sempre horário do servidor. Então, em função da hora que você estiver, veja a hora do GMT mais três ou mais dois, porque às vezes tem fuso horário na Europa. Então, dê uma olhadinha. Sempre no site você vai conseguir ver o horário do servidor. Se tiver dúvida, também entre em contato no suporte. A gente vai te ajudar a ver qual é esse horário aqui que está aparecendo para você. Tá bom? Então, beleza. Você viu a especificação, ativou os ativos aqui. Ativou o ativo é um pouco redundante, mas habilitou os ativos. Habilitou a coluna de spread aqui. O que você pode ver agora é o gráfico. Então, o que eu faço para ver um gráfico? Eu quero ver o gráfico do dólar e ien. Eu clico aqui em cima, mantenho pressionado o botão do mouse e arrasto. E aí, ele já mudou. J, P, Y em H1. Eu estou vendo aqui um gráfico de uma hora. Dólar australiano, dólar americano. Dólar americano versus dólar canadense. E aí, eu vou habilitando aqui. Vou levando o que eu quiser ver. Tá bom? Bacana. O que mais que é legal mostrar para vocês? Aqui, né? Então, ou seja, eu estou vendo aqui. Vou colocar o euro dólar. Vocês podem ver aqui na hora do rollover o tanto que aumenta o spread nessa hora. Então, tomem cuidado. Foi até legal ver se vocês voltam um pouquinho esse vídeo. Vem que estavam bem baixo. Vira a hora do rollover aí. E vai a hora justamente da meia-noite. Olha o gap que dá, né? Olha o aumento do spread aqui, né? Nessa hora de pouca liquidez. Olha só a vela que arma. Então, tenham muito cuidado se forem operar nessa hora ou se tiverem posições abertas nessa hora para vocês poderem se proteger do mercado, tá? Ou se aproveitar dele, né? Dependendo como você estiver posicionado. Então, aqui eu vou para M5, 5 minutos. O que significa isso, né? Que cada barrinha, cada candle desse aqui é um tempo, uma somatória de cotações em 5 minutos. Então, em 5 minutos aqui, o euro saiu deste nível. Eu vou habilitar essa cruzinha aqui, ó, para vocês, para ajudar. Então, aqui, ó, essa cruzinha monta aqui o eixo X e o Y. Então, onde eu vou com o mouse, eu consigo ver a hora lá embaixo, a data e a hora, e eu consigo ver a cotação. E aí, eu consigo ver de onde para onde ele foi. Se eu ficar clicando e arrastar aqui, ele vai me dar os preços e quantos pontos se movimentou, tá? Posso fazer daqui, opa, vou voltar aqui, daqui até aqui. E aí, ele vai me falando quantos pontos tem e qual que é o preço que ele tocou nesse último ponto aqui, tá? O que mais que é legal? Então, você vai mudando aqui, vai entendendo que cada barra, cada candle desse aqui é um tempo de uma hora ou quatro horas somados. E se nesse tempo o ativo subiu, que aqui está verdinho, que eu configurei ou caiu, tá? Eu também posso ir lá para trás e ver... Aqui, eu estou vendo máximo até 18 de fevereiro, né? Posso ir para trás, eu fico clicando aqui, arrasto. E fico clicando ainda. Se eu soltar, o que pode acontecer? Ele pode voltar aqui, é que agora o mercado está sem liquidez, não está voltando muito. Mas ele pode voltar para a minha cotação lá no valor presente, no D0, na data de hoje. Voltou, tá? E por que que volta? Porque está habilitado isso aqui, rolar o gráfico para a última cotação recebida, tá bom? Então, se eu desabilitar isso aqui, eu posso voltar à vontade e ver o que eu quiser e posso ver o movimento deste gráfico, tá bom? Aqui, eu habilito novamente, ele volta lá para o valor presente, para a data de agora, tá? Eu também deixo aqui sempre esse espacinho aqui, porque às vezes eu gosto de salvar esse gráfico e fazer conta, tá bom? Nele. Então, se você clicar aqui, você tira esse espaço em branco, tá? Eu deixo esse espaço em branco e aí eu posso clicar aqui em salvar como imagem, clico com o direito em cima do gráfico, salvar como imagem, ele me aparece aqui, ele aparece, eu deixo assim como está mesmo, em gráficos ativos, como ele é visto agora, nesse momento, e vai me abrir aqui um navegador, tá? Está me abrindo um Chrome aqui com o gráfico, tá? E aí eu posso salvar, posso levar para um editor e colocar preços aqui, colocar estudos aqui ou comentários aqui, mas eu vou, ou copio essa imagem, eu salvo ela e vou trabalhar com esse gráfico, tá? Então, é isso aí. Esses são os primeiros passos antes de você começar a operar. Espero que tenha ajudado nesse início aí, tá bom? Bons trades para vocês e bom início de noite.